De um modo lindo vou domando o meu destino De cara nova vou tentando me encontrar E com você eu topo todas, eu me ligo E de você eu não quero mais desgrudar Não temos tempo de sentir medo da vida A sua força me dá força pra ganhar Você é minha liberdade, eu te preciso Foi uma sorte muito grande te encontrar E rola uma troca de energia A gente se renova todo dia Eu amanhã vou te querer Mais do que ontem eu queria A gente faz amor e faz bem feito Pra mim o nosso amor não tem defeito Ainda temos um milhão de fantasias Porque cruzamos muitos mares e caminhos Estamos prontos para o que der e vier Eu sei a hora que é melhor ficar na minha E como eu, você também sabe que quer Nossas malícias, o ar, sua risada Quando o ciúme vai entrando sem bater Um lero, um lero, um blá, blá, blá Na madrugada No nosso sonho Tudo pode acontecer E rola uma troca de energia A gente se renova todo dia Eu amanhã vou te querer Mais do que ontem eu queria A gente faz amor e faz bem feito Pra mim o nosso amor não tem defeito Ainda temos um milhão de fantasia Ainda temos um milhão de fantasia E rola uma troca de energia A gente se enamora todo dia Eu amanhã vou te querer Mais do que ontem eu queria A gente faz amor e faz direito Pra mim o nosso amor não tem defeito Ainda temos um milhão de fantasia Eu amanhã vou te querer Amém.